Aonde encontrarei amor e mal, quem talvez sumarou por minha vida. Por um Senhor Jesus ninguém me amou, sobre mim é o amor de Deus. Aonde encontrarei amor e mal, quem talvez sumarou por minha vida. Por um Senhor Jesus ninguém me amou, sobre mim é o amor de Deus. Amém, 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 amém. Compararei a Ele com justiça. Ainda que eu somasse todas delícias, jamais encontrarei com Ele. Amém, 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 amém. Compararei a Ele com justiça. Ainda que eu somasse todas delícias, jamais encontrarei como Ele. A quem como Jesus, santo e sincero, verdadeiro, ouro e comparável. O Redentor da glória e igualável, sublime é o amor de Deus. Amém, 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 amém O Pai, amém, a Ele, oh justiça Ainda que eu somasse todas as delícias Jamais me encontrarei como Ele Amém, 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 amém O Pai, amém, a Ele, oh justiça Ainda que eu somasse todas as delícias Jamais me encontrarei como Ele Sublime é o amor de Deus